Comerciantes do terminal rodoviário ficaram decepcionados com a queda nas vendas em 2015. Seu Osmar, que tem loja há 38 anos na rodoviária, ressalta que o movimento em dias normais foi melhor que nos dias da festa. Essa semana melhorou um pouquinho. Primeiro final de semana? Ruim. 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 O senhor sabe me dizer assim, porcentagem de quanto de queda, mais ou menos? Para só o ano passado? O meu jornal falou 26, 27% do ano passado. Foi uma faixa disso mesmo, né Sônia? Aqui é pior do que os dias normais de trabalho. Está pior a festa de pião para nós, comerciantes. Pior que os dias normais. Leandro, que trabalha há 5 anos nesta casa de sucos, enfatizou que o movimento da festa não foi visto por aqui. Ultimamente, dando uma caída, né? Aqui o movimento da festa de pião diminuiu bastante. Aumenta o movimento, sim, mas não é a mesma coisa, não. Apesar do calor? O que está ajudando mais é o calor, né? Então, da festa. Esse solzão brabo aí é o que movimenta aqui a gente. Mas o movimento da festa do pião mesmo a gente quase não vê. Vê só ônibus indo, vindo e voltando e só isso. Há 17 anos na rodoviária, seu Adalberto também atribui a ação da 43 pelo pouco movimento e queda nas vendas. É, o movimento aqui caiu, caiu excessivamente, porque o ano passado foi melhor do que esse ano, certo? E quando a 43 estava com movimentação, a nossa estação rodoviária vivia lotada. Hoje caiu barbaradamente, certo? Muito por cento. Muito por cento e muito mesmo. Senti no bolso, porque aqui eu tinha mais ou menos umas 5, 6 funcionários. Hoje eu estou trabalhando com 3 funcionários. Mas por aqui, o item segurança ganhou ponto com o comerciante. Destaca a segurança aqui, esse ano aqui tem 4 ou 5 seguranças aqui. O Anza da Arilho quase não fica mais, principalmente esse ano não estão ficando aqui. E o segurança dá todo apoio para os comerciantes aqui da rodoviária. A gente precisa deles só falar, estão aí junto com nós e tal. Os anos anterior, o ano passado já teve, mas esse ano foi melhor.